Não é mais, já estou aqui Não sofras tanto que o louco velho que te errou Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã, só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta por la calle E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração Sou tua talvez para sempre Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração